Saudações à mesa, nobres vereadores, público presente. Aqui eu quero saudar o seu João, da Associação Doutores Coloridos, o palhaço Tintin, saudar também ex-vereador burro. E lembrar que os doutores coloridos vieram aqui hoje pedir uma atenção dos nobres pares para que possam construir a sede, porque hoje é aluguel, para continuar o belíssimo trabalho de acolher aquelas pessoas que não têm onde ficar quando têm paciente internado no São Francisco. E também o belíssimo trabalho de visitar os hospitais do nosso município, as casas-lares do nosso município, porque nós sabemos, muitas pessoas ficam internadas em hospital e não têm nem muitas vezes a alegria de ter um parente visitando e eles têm a honra de receber os doutores coloridos. Então aqui o parabéns mais uma vez pelo trabalho social que vocês realizam na cidade de Jacareí. E aqui, antes de dar prosseguimento, eu queria, para não esquecer, de agradecer a Deus pelo dom da vida. E aqui estender o abraço ao Padre Lindomar, que nós fazemos aniversário juntos. E sempre a gente tem participado da missa em ação de graça, para agradecer a Deus o dom da vida. Aqui um grande abraço, um forte abraço ao Padre Lindomar. E que Deus continue nos abençoando. E que a gente possa ter sempre o compromisso de fazer as coisas bem feitas, com muita responsabilidade. Eu vou sofrer muito, mas vou continuar na política colocando a responsabilidade à frente da pessoalidade. Então, mais uma vez, agradecendo a Deus. A família Buscapé, meus irmãos, que desde da meia-noite um, estão mandando lembranças dos grandes amigos. Só tenho que agradecer. Vamos lá. Vou o slide. Aqui lembrando da importância de ser uma sociedade inclusiva, uma sociedade que a gente respeita todo ser humano. E dia 21, dia nacional da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Lembrando que a luta do Conselho Municipal foi colocada hoje aqui. E eles vão estar fazendo, no dia 20, um cine inclusivo, que é o filme Extraordinário. A sexta-feira será, no dia 20, às 14 horas e às 19h30. E também terá, no sábado, dia 21, o dia nacional, a interatividade no Pátio dos Trilhos. Próximo. Aqui, sempre junto à comunidade, estou participando. Do que a gente consegue participar, porque são muitas agendas dentro do território de política pública do nosso município. Então, são muitas agendas, mas eu tento sempre estar junto com a comunidade. Aí, no programa Participa Jacareí, onde a população tem as respostas dos gestores públicos. Porque vereador não executa nada. Vereador tem que reivindicar o que a comunidade reivindica, o que a comunidade precisa. Quem faz é o poder público, através dos gestores públicos. Então, nesses encontros, é muito salutar, porque lá estão quase todos os secretários ou diretores que possam responder e orientar a comunidade no que ela solicita de melhoria. Então, ali nós tivemos o Cidade de Salvador, as diretoras que estão fazendo o convite para os pais irem participar, os alunos do EJA, lá do Cidade de Salvador, um grande abraço. E a população tem participado, mas nós sabemos que a política está deixando muito a deslizar, por isso que o povo não participa com muito ardor. Próximo. Ali a gente foi também no Nova Esperança, no centro, lá também estava acontecendo, no mesmo dia, a reunião do Consegue Oeste. Aqui um abraço para todos os bravadores pela má segurança na nossa cidade. E ali, no Novo Jacareí, vários conhecidos, um abraço para a Rose, que mora lá, que está vendo as coisas acontecerem. Então, a gente fica feliz de estar participando, porque a população está reconhecendo o que está sendo feito, realizado de melhoria, que muitas vezes, muitos anos esperando, e está acontecendo. Próximo. Ali fomos no Parque Santo Antônio também, na participação. Lá o morador que mora lá, a Cris, que mora lá no Parque Santo Antônio, e a irmã, e os gestores lá, todo mundo está lá para dar satisfação para a população, porque, como diz sempre o Valmir, e é real quem paga tudo, o trabalho público e todos os servidores públicos, que é o povo. O próximo. Aí, gestores públicos também, dando a devolutiva para os moradores do 1º de maio. E lá, acho que foi, das que eu participei até agora, a que mais foi participativa foi essa reunião do 1º de maio, onde tinha a população do 1º de maio, e Garapés e Bela Vista. Muitas pessoas participaram, muita cobrança, e todo mundo, e gozado que todos os lugares a gente vai, todo mundo quer um postinho médico. Mas abrir uma UBS e não ter médico para atender a demanda como é preciso, enfermeiros, técnicos trabalhando, não dar atenção com a população precisa, eu acho que a prioridade do governo é dar essa assistência, esse atendimento que o povo merece, nas que existem. Então, porque o sonho de todo mundo é ter uma UBS na porta da sua casa, com médico, com farmácia, mas ainda não é a realidade da cidade. Próximo. A obra de Diogo Fontes, do Nova Jacareí, aprovada pelos vereadores. Eu fui várias vezes lá acompanhando a essa melhoria no bairro, lógico que foi colocado aqui o problema da drenagem, mas aqui não deu para colocar nessa apresentação de hoje, mas nós estamos acompanhando a elevatória lá no Parque Imperial, que já está fazendo o trabalho da coleta do nosso redesgoto. porque, querendo ou não, antes da drenagem do tanquinho, tem que vir a cuidar dessa rede de esgoto, senão não adianta muito. E o SAE está fazendo isso. Então, se a gente conseguir, a cada gestão, dar um passo nas localidades, será um grande avanço para a comunidade, porque tudo de uma vez, aquele que prometer fazer tudo de uma vez, vamos desconfiar, porque falta dinheiro no cofre público. Próximo. Caminhando lá, as vielas que foram asfaltadas, embora eu sou favorável à colocação de broquetes, porque daí a água penetra na terra, nós estamos deixando nossa cidade sem muito verde, então vamos pelo menos cuidar com que a água possa ocupar o seu espaço que ela merece na natureza. Próximo. Vistoriana, obra de drenagem do Jardim Emília, ali a gente pediu para que o trânsito coloque, é trânsito local, por conta que é muita poeira. E mesmo tendo a alternativa de duas avenidas ao lado da Avenida Pascoal do Oliveira Dias, a população vai pela Pascoal do Oliveira Dias. Então, quem sofre, quem mora ali em frente à obra. Então, foi solicitado o empracamento local para que o ônibus também passe pela Avenida Lá Joaquim Passos ou passe pela Almaria Teixeira Vaz. Então, tem solução. Agora, o que não dá, com esse tempo de seca, sofrer tanto com tanta poeira. Então, reivindicação solicitada. Ficaram de colocar isso ontem e eu não consegui passar lá hoje para ver se foi feito. Mas a gente está aqui sempre acompanhando as questões da comunidade. Próximo. E aí, eu queria agradecer o convite da deputada estadual Letícia Aguiar, que abriu um gabinete São José dos Campos, lembrou de convidar a gente para ir lá participar. Então, aqui eu não pude ir, mas está aqui o agradecimento pelo convite e que ela possa lembrar e mandar emenda para a nossa cidade de Jacareí. Próximo. Aí estão os contatos da vereadora, estamos aqui à disposição de vocês para atender, para receber a todos. E aqui eu só queria... Tira. Eu só queria, mais uma vez, agradecer pelo aniversário de hoje e mandar o recado pessoal lá do... pessoal lá do... da escolinha lá, do Fabinho, do Fabrício e toda a família, aos pais, aos colaboradores de lá, que não conseguimos ainda, infelizmente, avançar na melhoria do campinho ali do lado do Senai. Eu, infelizmente, falo, eu fico envergonhada por não ter realizado esse trabalho tão importante para a nossa comunidade, porque nós sabemos o quanto crianças não estão vulneráveis ao grupinho de fazer lá o aviãozinho de drogas. E isso é muito visível lá no Terras da Conceição, no Jardim Emília. Então, e esse trabalho é magnífico, assim como o trabalho de muitos outros em vários lugares. Se eu fosse prefeita, eu daria condições para que todo o trabalho voluntário, principalmente de resgate, a criança e o adolescente na rua, tivesse prioridade. Não tivesse um campinho lá adequado para acolher essas crianças, essa família, que faz trabalho voluntário. Então, aqui vai a minha tristeza mesmo, mas vamos cobrar isso ainda do governo.